Petibon apresenta as lasanhas direto ao forno, integral e verde. São massas precozidas para você montar e deixar qualquer refeição mais gostosa em poucos minutos. Uma inovação feita para os dias especiais, como hoje, quarta-feira. Meio da semana, meio caminho andado, copo meio cheio, sabe como é? Vale uma lasanha. Lasanhas verde integral Petibon. Cria um momento gourmet hoje. Tchau.